Posta por que? 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 Alcança aquela inchada aqui, ô. Ô Cleber, alcança a inchada aqui. Aqui. Cola ali, olha. O que é que é o golpe? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Está trabalhando, ele está marcando Vou ter que sair daqui Vou ter que sair daqui para Talvez vocês vão ter que Fazer uma olhada Para os cachorros juntos Está ali, está ali Até pode que ela Colocou a pedrinha ou Vem?